Fala aí galerinha, aqui quem fala é o New Gamer E pessoal, olha, a live vai ocorrer hoje, às 7 horas, ok? Vai ser eu e minha irmã vai estar acompanhando eu, ok pessoal? Espero que vocês gostem da live e vai ocorrer de MC5 aqui no computador Pessoal, ainda eu não tenho webcam pra mostrar meu rosto, ok? Então, ela vai ocorrer, sim, hoje, 7 horas, ok? E foi isso pessoal, valeu, ok? Live, hein, não esqueçam, hein? Tchau, tchau.